Tá batendo 570 parece Primeira mesmo O cara tá ganhando, tá? Aí pessoal, aparelho, boa primeira Boa, boa topada aqui, aparelho aqui Não vou passar no meio aqui não Beleza? Quanto primeiro, aparelho? Tá pedindo quanto? 4300 4300, pessoal aqui, aparelho Boa primeira, primeira mesmo aí São igualzinho, viu? Gabriel, obrigado, boa feira aí pra você Pedindo quanto na parelinha aqui, patrão? 5800 5800 aqui, pessoal 5800 5800, tudo bom? Pedindo quanto? 1.300 1.300 1.300 aqui, pessoal 1.300 1.300 Valeu, obrigado e boa feira Valeu, obrigado e boa feira Obrigado, rapaz 3200 3200 3200 3200 3200 3200 4200 3200 5700 4200 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 eu não conheço o jantar não é meu não não é meu não 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 2,250 2,250 quantas bezerrinhas? 2,250 olha um bezerro bom aqui vou primeiro aqui pessoal bora quantos dois voinhos patrão? 5,500 patrão 5,500 aqui a pedida nossa garantida nossa garantida aqui de carro 5,500 olha meu patrão obrigado boa feira aí olha o boinho aqui mini boi aí do e a, do orda né um ou e E aí, vai dar bateria. Pedindo quanto na vaquinha? É R$ 4,3 mil. R$ 4,3 mil. Esse bezerrinho é dela? É. É fora o bezerro, né? É fora o bezerro. Só a vaca. O bezerro mil. Pessoal, hoje eu vou fazer só um vídeo porque o conteúdo tá pouco. Aí eu vou fazer um vídeo só. Vou fazer os dois não. O bezerro deu um pouquinho vazio, mas é normal chover e o pessoal dá aquela seguradazinha. Tchau, obrigado. Fica todo mundo com Deus por aí que eu fico com ele por aqui. Tchau. Tchau.